Olá, o Vila lançou no dia 16 de julho o programa Sócio Tigrão. Em uma semana foram mais de 1.200 adesões. O Sócio Tigrão vem trazer ao torcedor associado vantagens, benefícios e comodidade. O programa oferece ao torcedor dois planos. No prata, o associado tem direito à arquibancada. E o plano ouro, as cadeiras, em todos os jogos no estádio Serra Dourada e no Oba que o Vila forno mandante. Através de pagamentos de mensalidades, o torcedor não paga a entrada e ainda conta com a comodidade de catracas exclusivas nos estádios, sem filas. Além disso, o associado participa de ações promocionais do programa. Bom, todos sabem que a torcida colorada é uma torcida apaixonada. Para falar um pouco dessa paixão, nós convidamos a psicóloga Thelma Merjani. Thelma, a psicologia explica a paixão do torcedor? Olá, falar de futebol e comportamento do torcedor, nós precisamos analisar, acima disso também, a sociedade que essas pessoas estão inserindo, as profissões. Isso porque o torcedor é o empresário, é a dona de casa, é o estudante. Então, em cima de tudo isso, cada um tem a sua forma de torcer, com maior ou menor intensidade. Cada torcedor tem o seu papel na sociedade, e aí com maior ou menor intensidade ele participa. Tem pessoas, tem torcedores que participam do clube, que se filiam, mas nem sempre, vamos dizer assim, a intensidade que ele participa do clube pode ser que ele vá aos jogos, pode ser que ele participa das festas do clube, pode ser que ele torça, enfim, associar-se a uma forma de dizer, olha, eu faço parte. E fazer parte de um grupo social, dentro de um comportamento humano, é importante para esse ser. Então, é um reforço de comportamento de dizer, olha, eu estou inserido em alguma coisa. E no futebol, principalmente, onde as pessoas, e tem aquele, uma fala que diz, olha, religião, política, futebol, não se discute. Mas quando essa paixão está muito forte nesse torcedor, ele discute, ele reza pelo time, ele torce pelo time, ele chora, e isso sim, de uma forma saudável. Você falou de fortalecimento da equipe, de que forma essa associação do torcedor pode ser usada como um fator motivacional para o atleta? Sendo a motivação um fator intrínseco, onde ele também necessita buscar essa motivação de querer fazer, de desejar que aconteça, que o time vença, que o time ganhe, mais do que nunca, é importante, sim, que esse torcedor participe de todas as formas. Por quê? É através desse meio, desse grupo, desse sócio, de toda essa torcida, que também vai impulsionar o time à busca de conquista, à busca de resultados, e principalmente completando, buscando as metas, e principalmente com objetivo e foco. Doutora Telma, até que ponto a paixão do torcedor pode virar doença? Tudo que demonstra ser um comportamento exagerado, torna-se uma patologia. E a partir daí, podemos ver quantos comportamentos patológicos, violentos, que tira a alegria, que tira a festa, vamos dizer assim, de um grande evento. O que acontece em torcidas, em vários eventos, não só no futebol, mas em outros esportes também. Enquanto o ser humano está num processo individualizado, ele pode apresentar um comportamento. Então, quando ele tem a força do grupo, ele apresenta, às vezes, um comportamento que, como eu disse, ele não apresentaria sozinho. Então, o grupo, às vezes, dá força, ou seja, dá força incentiva para que ele, às vezes, faça coisas que ele não faria sozinho. Doutora Telma, para finalizar, deixa um recado para a torcida colorada. Olá, torcida colorada. Vocês também são responsáveis por impulsionar esse time, por buscar alegria para vocês, para o time também, e principalmente a presença de vocês no estádio, na torcida, buscando esse time, levantando esse time e, mais do que nunca, acreditar no time. Obrigada, doutora Telma. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí